Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de IAC galera. Estamos aqui na nossa nova série, segundo episódio Strange, onde estamos num servidor hostil comandado por um gringo e onde estamos tentando fazer alguma coisa, cara. Deixa eu ver aqui o Thiago, tá me mandando mensagem, cara. Pessoal, estão falando aí, é direto aí no chat. O servidor galera, eu vou deixar a gamertag do camarada que é o dono do servidor na descrição, tá? E vocês vão estar fazendo o que? Vocês vão estar adicionando ele como amigo, depois vocês vão pegar e dar join no jogo dele, que automaticamente você vai ser... Deixa eu mandar... Beleza, vamos lá. Estou mandando as mensagens aqui, pelo menos o Thiago já fica ciente aí das... Caramba, já fiquei pesado, já? Ah, já tá... Caramba, velho. Peguei metal pra caraca, velho. Deixa eu jogar as pedras fora, que pedra não... Ixi, deixa eu ver o piteiro, tem alguma coisa aqui? Ah não, mano, piteiro tá pesado, cara. Deixa eu jogar esses 10 metais. Vamos lá, vai aumentar, vou aumentar o peso galera, do piteiro. Peso, peso... Pronto. Resolveu alguma coisa? Nada. Nada galera. Vem cá piteiro, sem vergonha. Vem cá mano. Deixa eu chamar ele pra me seguir. Porque daí eu dou a volta aqui, eu vou levar esse metal, não vou ficar sem esse metal não, cara. Muito metal pra estar jogando. Deixa eu ir lá na... Que o Thiago tá na base. E galera, quer adicionar o cara aí? Então adiciona, vai estar o link na descrição da tag dele, onde vocês vão estar adicionando ele, colocando ele como seu amigo e dando join na partida. automaticamente... Caraca, velho. Automaticamente você dando join na partida dele, você vai entrar nesse servidor. E esse servidor aqui tá bom, cara. Tá dando uns lags, tem vezes que ele cai e tal, mas... Aí ó... Olha que rollback, filha da mãe, cara. Esse rollback aqui, fala pra você, hein. Tomara que não dê de novo. Daqui a pouco eu volto lá atrás de novo, pegando o primeiro metal. Vamos lá. Ah tá, tô indo aí. Olha lá o Thiago. Será que é ele de espina ali? Deixa eu colocar o headset aqui, galera. Pelo menos a voz dele sai e fica mais fácil, né. Deixa eu colocar o headset. Olha a galera toda em peso aí, mano. Deixa eu colocar o headset. E aí? E aí, Thiago? Beleza? É, faz tempo, hein. Eu tô até com... Ah, eu tô pensando em mudar a localização da base aqui, que esse localzinho aqui tá meio... Olha o Dillo. Olha o Dillo. Olha lá na frente. Ah, entendeu. Tá vindo... Quem que tá vindo de Rex ali, de Giganto? Quem que é? Ah, tá. Ah, tá. Então eu já fiquei meio esperto aqui. E galera, o Thiago, não sei se vocês se lembram dele, o Thiago ele participou da nossa primeira aventura na tribo, aonde a gente estávamos no server 254, né Thiago? Final oficial, cara. Foi muito bom. E hoje, galera, nós estamos aqui com indicação do Thiago. O Thiago indicou o server aqui pra mim. Eu resolvi estar vindo. Então, cara, pra mim vai ser uma honra estar jogando nesse servidor. Logicamente, galera, que eu quero que vocês entrem aí. Estou divulgando o server. Adiciona o dono do servidor como amigo e depois vocês dá join no nome dele, né. Entrar no jogo, vocês vão acabar vindo para esse servidor. Galera, eu não sei se minha base vai ser aqui. O pessoal estava perguntando pra mim. No momento, onde é que tu vai fazer a base? Eu não sei. Ô Thiago, recomendo um lugar bom? Tem alguma coisa ou não? Acho que lagou, cara. Lagou? É. Então, eu acho que eu vou dar um chego lá, cara. Porque... Oi? Ô, beleza. Valeu. Ficou feliz já. O piteiro que eu tenho aqui, deixa eu mostrar aqui. Ô, seria bom. Deixa eu só colocar esse piteiro aqui, esse metal para queimar. Nossa, apesar que ele tá pesado. Essa base aqui, ó, não dá dano e não tá permitindo demolish. O cara fez isso aí e deixou aí. Se desse pra mim progredir um pouco mais, aumentar mais a base. Eu não fiz quase nada, cara. Não tem proteção, não tem nada. Hã? Não, isso aí ajuda bastante. Porque... Eu falava pra você, eu tava cansado de ser raidado offline, cara. Às vezes você saía, o pessoal ia raidado. Foi que nem aconteceu no Instinto Primitivo. A galera perguntou pra mim o metade. A sua base foi raidada? Eu falei, não sei. Aí eu entrei lá hoje, lá. Tinha sido raidado, cara. É, não tem jeito, cara. Tudo... Tudo... Detonado. E eu assim, é que nem eu falo pra você. Aqui o pessoal... Desse servidor aqui, pelo menos eu acho que até agora não tem ninguém querendo raidar ninguém aqui. Ele é o quê? É 40x esse server? 47, é muita coisa, cara. Eu tava falando pros caras, é bom porque pelo menos a gente upa rapidinho. Hoje ele tava fora. Cadê? Cadê? Ah, ataquei. Opa. Vixe, lagou, lagou. Galera, lagou. Isso aqui é normal. Eu não sei se a internet é minha, galera, mas olha. Ele tá dando umas lagadas e o pessoal tá jogando normal. Vocês podem ver. O pessoal tá jogando normal. Mas pra mim parece como se eu não tivesse. Bugou legal mesmo, cara. Caramba. Ah tá, pera aí. Lagou aqui, cara. Eu não consigo. Deixa eu ver aqui. Reclamar será permitido em algum tempo lá. Tem um tempo pra coisar. Não dá pra coisar. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Eu acho que ele já deu já. Só que... bugou. Eu acho que bugou. Eu acho que bugou, bugou. Não? É, tá lagado. Tá lagado. Tá lagado. E aí? A mulherzinha dele é bonita, cara. Gostei. Olha lá. Olha a mulherzinha dele. Olha a mulherzinha dele. aqui. Cadê? 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 Deixa eu... Deixa eu tentar aqui. Pera aí. Deixa eu regular aqui. Ae. Pronto. Opa. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Cadê vocês? Fica todo mundo do meu lado aqui, que agora vai ser a Tombinei, galera. Porque essa aqui... Essa aí foi a mulherzinha do ano, cara. Olha só. A galera empisa aqui. Olha só. Meu Deus do céu, rapaz. Mas tá aí. Já fizemos aí. Show. Tombinei. Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui. Agora dá pra reclamar. Vamos reclamar aqui. Pronto. Aí sim. Valeu pelo piteiro aí, cara. Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui tem mais peso. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu... Deixa eu só pegar... Como é que fala? Pegar a carne aqui pra ele aqui. Eu acho que... Não, não tem aqui. Deixa eu pegar aí fora mesmo. É, chama aí. Que daí fica mais fácil. Cadê a procissão? Eu tô aqui no espelho. Tô no espelho. E a galera que tá afim de entrar no server, galera. Reforçando. Adiciona a gamertag que eu vou deixar na descrição. E bora lá da join-a no server, cara. Vamos lutar esse server de BR. Aí o cara vai expulsar todo mundo. O cara vai falar assim. O quê? BR? Metralha Gamer? Ah, não. Expulsar esse filho de uma égua. É o... É que nem o pessoal fala. É o chorão do metralha. Ah, não. Tinha que ser... Sem o metralha aqui. Mas vamos lá, galera. Onde que é? É lá pra trás, tá ligado? Que a nossa... Eu tô seguindo alguém de... Eu tô seguindo de piteira alguém. Tô seguindo... Não, não, não. Cadê? Ixi, já me perdi, já. Só seguir a praia metralha. Tipo, em direção àquela ilha lá de neve. Ah... Tipo assim, eu passo do lado da ilha dos carnívoros. Aqui, ó. Me segue aqui, ó. É. Do lado da ilha dos carnívoros. Ah, passei na frente aqui. Ah, beleza. Vamos lá. Pode ir. Vejo do Ninho ficar jogando ar aqui, não. Foi lá namorar, mano. Ah, mano. Agora a vida é namoro, filho. É isso mesmo, tio. Tá umas beiçadas. Aí, agora, deixa o irmão dele jogar, né? Tem que deixar o irmão, né? Não. Ei, caramba. Ó o espino aí, ó. Já achei o espino. Já achei. Tô aqui. Tô aqui do lado do espino. Galera, hoje é a via saca aqui, galera. Porque é o seguinte. O Thiago, ele tinha falado o seguinte pra mim. Ele falou, ó. Ó, espera que eu não posso nem chegar lá perto. Se eu chegar lá perto, bicho pega. Aquática. Não tem nada lá do centro, não. Não. Não? Vou abrir aqui o portão. Não, mas vamos lá pra ilha lá. Vou mostrar onde é a base. Onde vai ser, onde pode fazer a base. Show de bola, hein? Ah, tá. E o... E o dono do server, ele não fala nada pra vocês, assim? Não, ele só entra, vê como é que tá e sai, tá ligado? É. Ele tava jogando ontem à noite, pedi pra ele pintar meu pinteiro e esse viado me deixou no vácuo. Eu queria ter outro... Pô, essa ilha aqui seria bacana de fazer. A gente ajuda a limpar as árvores daqui, ó, tá ligado? Olha, galera. Eu ia cortar lava, velho. Oi? Eu ia cortar lava, velho. Aí demorou. Galera, é... Então, aqui, ó, pode ser que seja uma ótima localização. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou farmar lá... Tem alguém forgando em mim de pinteiro, cara. Tem alguém só... Olha. Olha. Tá forgando e tá bonito. Tem comp. Comp aí, olha. Nossa, não posso tomar nenhuma pancada, cara. Nossa, quase matou eu. Ai, ai, ai. Sobe, sobe com o pinteiro que eu dou uma bocada. Sobe com o pinteiro aí, pessoal. Eu não tô conseguindo matar. Então, ó... Eu acho que eu vou tomar essa ilha inteira aqui. Se eu conseguir. Quantos bermutis vem aqui? Uns vinte? Muito. Ah, eu vou fazer uns vinte lá. Só que eu vou fazer lá na minha base mesmo. Eu vou fazer primeiro e já vem pra cá. Eu sabendo onde é que é. Aí fica o pequeno aqui, ali do lado, que é o malandramento. Fica o colosso lá na frente, nós aqui do lado. Quer dizer, fica todo mundo um protegendo o outro. Cuidado com a base do colosso. É. Eu tenho que... Eu tenho que... Vocês estão fazendo aliança ou vocês não estão fazendo aliança? Então... Não, nem dá pra fazer. Não, nem dá pra fazer. Não tem como fazer. Aí... Mas a gente não se ataca não, tá ligado? A gente é muito... Ah, tá. Não, eu falo assim, é... Que nem no caso, assim, por exemplo. Pra saber quem que é, então não dá. Não dá. Não dá. Por exemplo, se acontecer de raidar todo mundo, por exemplo. Um exemplo. Ah, vamos raidar uma tribo aí porque tá em guerra. Aí o bicho pega. Mas... 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 Nem vai dar pra... Não dá pra fazer aliança porque o... O bagulho do... Da meia. Ah, tá. Ah, mas isso aí é bom também, né? Antes tinha. Antes tinha. Antes... Eu, Thiago... Aí tinha um monte de... Pequeno, Kevin, geral aqui. Entendeu. Mas então, galera. Esse vídeo aqui foi mais pra divulgar e tá achando este local aqui que o Thiago mostrou. Um local muito bom, cara. Gostei pra caramba. E o Thiago feito doido. Parece um doido correndo com esse espino pra lá e pra cá. Olha aí. Olha o tamanho da criança. É, ele só de pisar em cima. É, da hora. E... O... Teve um pessoalzinho que veio aqui na tribo, que entrou aqui. Eles falou assim que... Não na minha tribo, né? Que eu tô sozinho. Mas o pessoal que entrou no server falou assim que já deu de cara com giga, cara. É, aqui, metralha. Aqui é fácil. Tipo, tu dá uma volta se anda um giga. Anda um giga, ó. Acho um giga. Acho muito giga. Ontem mesmo, metralha. Lá pro... Lá pro lado da... Da minha base lá que nós estava vindo. Eu matei dois gigas lá, tá ligado? E ontem... Nossa. Um gigante dentro da nossa base aquática. Nossa, então dá pra vocês domar de boa. É, é. Eu fiz uma homenagem pro... Tem mais. Fiz uma homenagem pro Thiago. É? Olha aqui ele. Eu sou ele, mano. Pera aí, deixa eu ver aqui. É igualzinho? É igualzinho. Só falta o nariz. Nossa, olha que safado. Só falta o nariz. Vou embora, vou embora, tchau. Deixa eu ver, cadê? Só falta o nariz. Olha lá. Falar pra você, galera. Aqui o pessoal, aqui é tudo assim. O... Eu vou fazer de tudo, galera. Pra gente fazer uma série bem bacana. Então espero que vocês não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. E mano, vamos entrar no server aí e mostrar pro cara aí que vai ter mais BR do que gringo aqui nesse server. Então adiciona o cara, vai estar o link na descrição. Segundo episódio, tá? É... Do... Do episódio Strand, né? Que é um... Um lugar hostil, uma ilha hostil. E vamos ver qual é que é. Like favorito. Se inscreva no canal do Metal. Tamo junto. Valeu MetalGamer com mais um vídeo pra vocês.